Começo este podcast agradecendo por sua audiência, sou Washington Luiz, repórter do canal Notícias do Momento. Pessoal, não há nenhuma dúvida de que a boa campanha do Flamengo tem participação do técnico Jorge Jesus. O míster tem feito até aqui um excelente trabalho, principalmente considerando os resultados, e isso é o que interessa para a equipe e sua torcida. Dito isto, com certeza, perder o comandante justamente na final da Libertadores seria muito ruim para o Flamengo. Como assim? É verdade que o Flamengo pode jogar a final da Libertadores sem a presença do técnico Jorge Jesus? Sim, pessoal. Mas isso é apenas uma possibilidade, baseada no regulamento da Comebol. Vou explicar melhor isso. Ocorre que, quando o Flamengo jogou a semifinal contra o Grêmio, no intervalo, o time rubro-negro demorou apenas dois minutos para regressar. Então, por causa desse tempo excedido, Jesus pode responder pelo atraso, uma vez que o regulamento da entidade prevê essa punição para o técnico, logo na primeira infração. E, ocorre que o Flamengo foi citado na denúncia. Claro que o rubro-negro tem direito de se defender. Para isso, deve enviar suas alegações até o dia 1º de novembro. Sendo assim, se o julgamento for realizado até o dia 23 de novembro, Jesus pode ficar fora do banco na grande final contra o River Plate. Pode parecer estranho, mas se isso acontecer, não chega a ser novidade. Digo isto porque já aconteceu com outro técnico na competição. Refiro-me ao técnico Abel Braga, que foi punido por conta de um atraso no retorno do time no duelo contra o Penharol, no Maracanã. E não bastasse essa preocupação, ainda pode sobrar para um jogador muito importante do time carioca. Falo do Gabigol. No entanto, no caso do atacante, por ter exibido um cartaz que dizia hoje tem gol do Gabigol, que pegou com a torcida, o jogador corre o risco de ser punido com uma multa de mais de R$ 19 mil. Mas tudo isso, por enquanto, são possibilidades. Amém. Amém.